No vídeo de hoje eu vou te ensinar a forma correta de se fazer skincare. Diferente do que muitas pessoas pensam, skincare não é só sabonete, hidratante e protetor solar. É muito além disso. E hoje eu vou te ensinar a forma correta de se fazer. Oi gente, eu sou a Andrea Souza, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Se você chegou agora, já se inscreve aqui no canal, tenho certeza que você vai gostar dos conteúdos aqui. Depois dá uma olhadinha aí nos vídeos, que tem muita coisa interessante. Já me segue lá no Instagram também, arroba Eudeia Souza, o link tá aqui na descrição. Bom gente, então vamos lá. Skincare. Eu já vi vários vídeos aqui no YouTube, no Instagram, sobre skincare. E já ouvi muitas pessoas falando que fazem o seu skincare, que usa sabonete, que usa hidratante. Mas é muito além disso, tá? Eu sempre faço skincare de dia, né? O diurno e o noturno, tá? Sempre. Pra facilitar a minha vida, eu sempre deixo o sabonete e geralmente o esfoliante também lá no banheiro, que quando eu vou tomar banho, eu já aproveito e passo. Se eu for deixar pra fazer, né, sem ser no banho, eu acabo esquecendo, enfim, a preguiça. Então, é uma dica legal aí que você pode fazer também na sua casa, é deixar lá no banheiro junto com os seus shampoos e tudo mais. E a hora que você for tomar banho, se você toma banho de manhã e à noite, perfeito, que aí você consegue usar, tá? Então, vamos lá. Algumas clientes que eu atendo, né, que eu faço limpeza de pele, sempre têm a dúvida de como fazer um skincare em casa, de como cuidar da pele pós-limpeza de pele, tá? E, gente, é uma coisa muito simples, mas que às vezes as pessoas aprendem errado, porque pegam conselhos de pessoas que não entendem muito bem, né, porque fulana faz, enfim, toda essa coisa de pessoas que não entendem. Bom, então vamos lá. Eu acabei, agora são mais ou menos 10 horas da noite, eu já tomei banho, lavei o meu rosto com sabonete e com esfoliante. Não necessariamente você tenha que usar produtos da mesma marca, tá? Você pode variar, usar o sabonete de uma marca, esfoliante de outra, dependendo de como a tua pele vai receber esses produtos, tá? Você tem que sempre observar como a tua pele vai reagir a esses produtos. Como vocês sabem, a minha pele é uma pele oleosa, então você sempre tem que ficar atenta qual o seu tipo de pele, se você não sabe qual o seu tipo de pele, tem dificuldade, né, enfim, não sabe, você pode marcar uma limpeza de pele, procurar uma profissional, que aí ela vai te explicar qual que é o seu tipo de pele, se é uma pele seca, se é uma pele mista, se é uma pele oleosa, e vai te passar os produtos corretos que você pode usar, te indicar alguns produtos que você pode usar. Alguns produtos mais caros, né, e outros produtos mais baratos, mais acessíveis. Eu sempre faço isso com as minhas clientes, pra que elas tenham opções, né, nem sempre as pessoas têm condições de comprar um produto mais caro, então a gente tem que dar opções pras clientes, enfim, e é o que eu vou fazer hoje pra vocês também, tá, gente? Então, como eu já disse, eu já lavei o meu rosto, já usei o sabonete. O sabonete que eu geralmente uso, de dia eu uso aquele 3 em 1 da Mary Kay, que é esse aqui, ó. Eu gosto bastante, inclusive tem um vídeo aqui no canal falando sobre a linha Time Wise 3D, que é muito boa, tá? Tem bastante gente que gosta, tem sempre os prós e os contras, né? Tem pessoas que gostam, tem pessoas que não gostam, mas, enfim, pra mim deu super certo, e eu gosto de usar a linha da Time Wise e a linha da Mary Kay, tá? Inclusive, uso vários produtos da Mary Kay e gosto muito. Bom, gente, a minha pele é uma pele oleosa, então os produtos da Mary Kay tem sempre pra pele mista, né, pra pele seca e mista, e tem pra pele oleosa. Então, eu comprei o meu produto pra pele oleosa. Então, sempre fique atento ao seu tipo de pele, porque às vezes não dá certo, porque você comprou pro tipo de pele errado, né? Não é pro seu tipo de pele, então por isso que dá errado. Então, o primeiro passo é sempre o sabonete. Hoje à noite eu usei o sabonete da Skin Soul, também tem vídeo sobre essa marca, que é maravilhosa, inclusive o meu tá acabando já, e eu gosto muito dessa linha. Então, o primeiro eu uso o sabonete, né, lá embaixo do chuveiro com a água não muito quente, faço movimentos circulares, sempre pra cima, tá? Movimentos circulares. Depois eu enxago, e sempre uma vez na semana, isso é pra quem tem pele oleosa, tá? Uma vez na semana eu uso o esfoliante, que é o esfoliante da marca da Skin Soul também, que é esse aqui, tá? Tem o vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, da resenha que eu fiz dos produtos da Skin Soul, pra você tirar suas dúvidas, enfim, tá? É muito bom esse produto pra minha pele, que é uma pele oleosa, então eu gostei bastante, tá? Gente, esse aqui da Marquei, ele é 3 em 1, Então, ele é um gel de limpeza, que tem esfoliante, é o gel, né, sabonete, enfim, ele é 3 em 1. Então, não tem problema você usar ele todos os dias, de manhã e à noite, não tem problema nenhum. Inclusive, vai ser maravilhoso pra sua pele, você vai ver o resultado maravilhoso, tá? Mas eu uso ele mais de manhã, tá? E aí, à noite, eu uso os produtos da Skin Soul. E aí, depois da esfoliação, que eu geralmente faço uma vez na semana a esfoliação, eu venho com alguma máscara, depois que eu saio do banho, né, enfim, enxugo bem o meu rosto, eu passo alguma máscara. Tem várias dicas de máscara aqui no canal, vídeos de máscara, mas eu trouxe algumas aqui pra mostrar pra vocês, tá? Eu tenho a máscara de Banoff, que também tem vídeo aqui no canal, que é muito boa, clareia bastante o rosto, tem bastante ativos, bem legal. Tem essa aqui que é mais simplesinha e é mais baratinha, você encontra em farmácia, casa de cosméticos, e é bem baratinha, no máximo 10 reais uma máscara dessa, que é aquelas máscaras elásticas, tá? Tem também argila branca, argila verde, que eu gosto de usar, e é sempre uma vez na semana. Então, sempre que eu esfolio a minha pele, eu uso uma máscara, tá? Isso vale pra quem tem pele oleosa. Pra quem tem pele seca ou mista, o ideal é você esfoliar a sua pele a cada 15 dias. Então, a cada 15 dias, quando você esfoliar, você usa uma máscara. Por que usar a máscara só quando esfoliar a pele? Porque você vai ter limpado muito bem a sua pele, você vai ter limpado super bem os poros com a esfoliação, então o resultado da máscara vai ser muito melhor na tua pele, tá? Então, uso o esfoliante, depois a máscara, tá? Isso vale pra quando eu esfolio o rosto. Então, quando eu não esfolio o rosto, é o sabonete, depois que eu saio, aí eu venho com o tônico, tá? O tônico eu também uso da Skin Soul, mas eu já usei também o da Nivea, e gosto muito do da Nivea, tá? O ideal, gente, do tônico, é você escolher ou usar ele de manhã ou usar ele à noite, não usar ele nos dois períodos, tá? Pra você que tem muita acne, o uso do tônico é muito importante, porque ele vai ajudar a secar as suas acnes, tá? As espinhas. Então, é muito importante o uso do tônico. Eu recomendo sempre pras minhas clientes usar o tônico à noite, tá? Quando for fazer o skincare à noite, usar o tônico. Então, quando você for, né, o uso do tônico é diário, você pode usar ele toda noite, ou enfim, todo dia de manhã, mas sempre uma vez ao dia, tá? Você escolhe aí de manhã ou à noite. Então, depois do sabonete, eu venho com o tônico. Quando eu uso a máscara, que daí é o sabonete, esfoliação, máscara, aí eu venho com o tônico, tá? Não sei se vocês estão me entendendo, tá? Tá boa a explicação aqui pra vocês? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. E não esquece de deixar o seu like também, se você gostar desse vídeo. Bom, gente, então depois do tônico, tá? Depois que eu limpei bem a minha pele com sabonete, com esfoliação, depois que eu vim com a máscara, ou nos outros dias, quando eu só uso o sabonete e já vou com o tônico, eu venho com... Se você não tiver nenhum hidratante aí na sua casa, mas você tem a água termal, tá? A água termal também serve como um hidratante pra pele, tá, gente? E é maravilhoso. Eu gosto bastante de usar água termal, que ela hidrata a pele e protege a pele, né, dos agressores, de pó, de... Enfim, protege a pele da mesma forma que o hidratante e vai hidratar a sua pele também, tá? Então, se você não tem o hidratante, não se preocupe. Se você tem água termal, também pode ser usado, tá? Mas se você tem o hidratante, você pode usar o hidratante, tá, gente? Eu gosto de usar à noite esse aqui da Time Wise, que ele é bem sequinho, e eu gosto bastante dele. Eu sinto que minha pele fica realmente muito macia e fica mais sequinha, não fica com aquela aparência oleosa, tá? Então, eu gosto bastante de usar ele à noite. E, também, pra finalizar, eu uso o filtro solar. Mas, André, o filtro solar só se usa pra sair no sol, quando tá calor, enfim. Não, gente. Isso não é verdade. É importante o uso do protetor solar, tanto de dia pra você sair no sol, mesmo se não tiver sol, se tiver frio, porque, às vezes, o frio também queima a pele, pode trazer danos aí pra sua pele, então você precisa estar protegida. E as luzes também ajudam a trazer manchas pra pele, essas luzes de LED, né? Enfim, são muito fortes, então é necessário você usar, tá? Também computador, celular, enfim, tudo isso pode causar manchas na sua pele. Então, sempre use protetor solar, de manhã e à noite. Inclua ele no seu skincare. Então, gente, vamos lá. Como eu disse pra vocês, eu lavei a minha pele já com sabonete, hoje não é dia do esfoliante. Esfoliante, geralmente, eu escolho um dia, faço, sei lá, na quarta-feira, e aí eu faço todo o processo, tá? Com, enfim, com máscara e tudo mais. Mas como hoje eu passei só o sabonete, então eu já venho direto com o tônico, tá? Vou pegar aqui um pedaço de algodão. Se você tiver aqueles algodões de esquinho, é muito melhor, tá? E é recomendado também, gente, você fazer uma limpeza de pele pelo menos uma vez ao ano, tá? Pra limpar, fazer uma limpeza profunda mesmo na tua pele, tirar toda a impureza, tirar os cravinhos, né? Que a gente chama de comedões, as espinhas, enfim. Pra fazer um tratamento bem legal na sua pele, e depois você permanecer com o skincare diário, de manhã e à noite, você vai ver que o resultado da tua pele vai ficar maravilhosa, tá? Então, depois de ter lavado a minha pele com o sabonete, eu venho com o algodãozinho e o tônico, tá? Coloca um pouquinho aqui no algodão. Eu sempre passo o tônico à noite, como eu disse pra vocês, eu prefiro passar à noite. Vocês vão ver como vai sair bem sujo, gente. Porque a gente sai na rua, é poluição e tudo mais, então a gente precisa limpar profundamente a nossa pele. Ainda mais minha pele oleosa, gente. Parece que tudo gruda na minha cara. Passa no pescoço também. Bom, não sei se vocês vão conseguir ver. Mas saiu bem... Não bem sujo, mas saiu sujinho. Tá vendo? E aí eu espero minha pele absorver bem, né? Minha pele fica meio umedecida. E aí eu venho com o meu hidratante, tá? Se você não tem hidratante, você pode usar água termal também. Peguei aqui, ó. Não precisa ter medo de usar hidratante, tá? Pode passar bastante no rosto. Já aproveita e faz uma massagenzinha aí no rosto. Passa no pescoço. Tá? E a gente precisa cuidar dessa área também. Porque se não, você cuida muito daqui, não cuida daqui. E aí é que envelhece mais rápido. Enfim, fica muita diferença. Então, o ideal é você cuidar dessa região. Sempre movimentos pra cima, com calma, tá? Eu sei que às vezes na correria do dia a dia é meio difícil conseguir fazer isso, principalmente de manhã, né? Às vezes acorda já super atrasada pra ir trabalhar. Mas se esforça um pouquinho. Você vai ter um resultado super legal na tua pele. E esse é o skincare correto, tá? Se você for conversar com qualquer profissional da área de estética, enfim, vai te falar que é importante você ter esse tipo de cuidado com a sua pele, esse passo a passo, tá? Sempre pra cima. Vai massageando a tua pele. Geralmente a gente consegue fazer isso mais à noite, que a gente tem mais tempo e tudo mais. Mas é importante você ter esse cuidado com a tua pele, tá? Depois que a minha pele absorveu bem o hidratante, eu venho com o protetor solar. Você pode usar o protetor solar da marca que você preferir, tá gente? Todos esses produtos é o que eu tenho aqui. Mas tem produtos da Avon que são muito bons. Eu já falei aqui no canal. Eu adoro esfoliante da Clare Skin, do Avon. Acho muito bom, tá? Se você quer uma linha mais baratinha. Tem em farmácia também produtos que são bons. Tem dessa marca aqui, da Dermachem, que é a marca dessa máscara que eu tenho aqui, que é muito boa, que é muito bom os produtos, né? Tem esfoliante, tem sabonete. E é super baratinho, tá? Super acessível. Então, você pode ter um skincare, você pode ter uma pele bonita com produtos baratos também, tá gente? Então, eu venho agora com o meu protetor solar, que é do AmeriKey. Mas você pode usar, tem uma infinidade aí de protetores solar. Sempre lembrando de usar um específico pra sua pele, tá? Bom, gente, então esse é o meu skincare noturno. Como é rápido e fácil de fazer, não é difícil você ter uma pele bonita, não precisa ter produtos muito caros, você pode ter isso sim, é super acessível com produtos baratos também, tá? Depende de como a sua pele se adapta. Então, você tem que testar produtos, tá? Então, é sempre importante também você consultar uma profissional, uma esteticista da tua confiança, um dermatologista, enfim, pra que ela possa também te indicar algum produto específico pra tua pele, se você tem muita mancha, enfim. Eu vou fazer um vídeo aqui pro canal sobre melasma, então, se você tem melasma, aí nas próximas semanas vai sair um vídeo sobre melasma, explicando o que é o melasma, se tem cura, se não tem, se clareia, se não clareia. Então, eu vou explicar tudo pra vocês nesse próximo vídeo, tá, gente? Então, esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Minha pele tá super hidratada, e quando você começar a fazer o skincare todos os dias, você vai notar a diferença na tua pele, o clareamento, você vai sentir que tua pele tá mais bonita, mais viçosa. Então, eu super indico, acho que todas as pessoas deveriam fazer skincare diários, tá, gente? Não existe pele feia, existe pele mal cuidada. Eu sempre falo isso pras minhas clientes. Então, sempre cuide da tua pele, use protetor solar, o uso do protetor solar é fundamental pra que tua pele seja saudável e bonita, tá, gente? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou deixar o link dos vídeos de cada produto que eu mostrei aqui, tá? Pra você, se vocês tiverem alguma dúvida sobre o produto, quiser saber mais sobre ele, eu vou deixar o link aqui na descrição das máscaras, enfim, pra vocês darem uma olhada também. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva, deixa seu like se você gostou, comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo, se você faz skincare, ou se não, se você vai começar a fazer. Me segue lá no Instagram, arroba eldeiasouza, o link tá aqui na descrição, espero vocês lá também. E até o próximo vídeo. Um beijo, tchau!